Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Apex Legends aí no canal Jogando novamente aí com Caveira, não vai falar com Caveira, a antiga gamertag dele era o Mata Caveira Mas enfim, é o Skull e X Poseidon e novamente aí com o Mata Lucro no time Então, assim como o vídeo anterior que eu já postei de Apex Legends Eu tenho bastante vídeo aqui pra estar postando no canal de Apex Legends Então eu vou estar soltando esses vídeos ao poucos aí Nessa gameplay aí, peguei a L-Star ali no finalzinho Deu pra dar uma ajuda do time, eu não sou tão bom, né? Igual os caras jogando aí, o Mata Louco é viciado pra caramba, cara Ele praticamente carrega a gente aí nas costas Mas eu vejo quando ele dá uma ajuda aí, né? Na verdade o conjunto, o time ali, às vezes se ajuda, né? Um pega o banner do outro ali, salva, se não fosse isso a gente não ganhava, né? Então, mas o cara é... o Mata Louco é viciado, né? Não é normal não, mas acabei dando uma ajudinha ali no final ali, né? Pra alguma coisa que fazer no jogo, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem aí Escreve no canal aí pra dar uma força, não custa nada Até a próxima aí, fui! Se inscreve no canal, né? Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?